Ah, beleza, Estelar. Conseguimos salvar aquele policial e derrotar aqueles bandidos. Ai, ai, foi muito helário. Primeira missão nossa. E deu tudo certo. Sim, muito épico. E já são... uma hora. Uma hora? Duas horas. Duas horas? Sei lá, eu não sei ver esses relógios assim, eu só consigo ver o digital. São quatro e meia. Eu sei, o relógio é a nossa fome, eu tô morrendo de fome. Ai, tá morrendo de fome, eu não tenho nenhuma comidinha pra você, calma. Vamos gatar um trigo ali em cima no nosso quintal. Oi, Estelar. Tá voltando. Oi? Não. Oi, Estelar, eu tô com um pouco de... De... De vontade de deixar de ser do bem, sabe? Salvar as pessoas, tá me deixando entendiado. Ah, eu tô pensando em fazer o quê? Você sabe a história do Flash e do Savitar? Aham, conheço, muito bem. Então, eles são a mesma pessoa, só que um é do bem e outro é do mal, porque ele ficou de saco cheio de ser do bem um tempo. E aí ele resolveu ser do mal, e aí depois ele voltou, o resto do tempo dele. Mas enfim, eu tava querendo virar um Sonic.exe. Aham, e a gente vai fazer maldades? Eu vou ser o quê? Estelar.exe? Estelar quina. Estelar quina. Estelar quina? Ei, eu sou parente daquela mulher doida? Sim. Pelo cabelo e pela aparência, até parece um pouco, meu amor. Que doiteira. Já que é assim, vamos lá. Cadê o meu martelo? Não sei, a gente não tem martelo ainda. Eu tô pensando ainda nessa história de virar do mal. Vamos dar uma olhada. Que coisa mais estranha. Não tem nada pra gente fazer maldade aqui. A cidade tá vazia. Hoje é segunda-feira de manhã, nada abriu ainda. Tá todo mundo dormindo. Então vamos acordar todo mundo, botar um som bem altão assim, vai ser muito louco. Não vai dar copyright, melhor não. Tá, vamos olhar ali no nosso computador se tem algum pedido de socorro. E aí, a gente vai lá e ao invés de socorrer, a gente mata. Que que é isso? Isso é muita maldade mesmo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Uma tela preta diz mais que mil palavras, hein. Sim, tem um na rua Broadway com a quinta da Bey. Vambora. Vem, Zé. Let's go. Let's go, vamos arregaçar. É aqui pertinho, é logo na rua da direita ali. Vem. Oxi, fechou a porta. Uhul. Eu tenho que fechar, né, porque senão alguém entra lá. Ah. Que louco. Beleza, filhinha. Tá, foi aqui onde a gente acabou derrotando aquele alien, se é que você me lembra. É nossa primeira maldade. É o quê? Nossa primeira maldade. Não, foi do... Os aliens é maldade. Foi do bem, a gente... É, pros aliens é maldade, verdade. É, deixa eu parar pra pensar. Tá, é aqui, ó. E, ó, do policial ali. Toma cuidado, hein, o estelar. É, é verdade. Vou ficar longe, terei. Eu vou invocar o Sonic.exe. Ah. Beleza. Agora eu sou do mal, Estelar. Eu vou invocar aquela também. Não, não vai invocar ninguém. Só eu vou invocar, Estelar. Olha, ali nós temos um policial. Eu vou acabar com a raça dele. Ei! Outro outro. Ah, 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 toma. Toma, rapaz. Ah, 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 toma, polícia. Eu acho que ele é mudo, Estelar, não fala nada. Ai! Vem, Estelar me ajudar, mas tem nele. Vai, Estelar, ah, ah. Agora nós somos do mal. Toma essa, seu louco! Ai, 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 meu Deus. Toma aí. Steve, seu maluco, toma. Toma. Toma aí, toma, 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 toma. Toma essa, criança. Ele tá tirando em mim Cara chata Ele não morre Cadê a nossa super força contra ele? Eu vou dar minha picaretada nele E agora vai Agora vai Agora sim Sai fora polícia Polícia Fica longe de mim sua polícia Vamos pra cima Matou ele Apareceu outra ali Conseguimos derrotar um Kit sujeira de sangue Falar em sujeira de sangue tem outra coisa ali atrás Mas não olha Meu Deus Tem um palhaço ali Eu falei pra você Meu Deus Calma aí Mas esse palhaço é do mal Se a gente matar ele Calma Se a gente matar ele Fazer maldades com o cara do mal Eu acho que não A gente tem que fazer A gente tem que incentivar ele A fazer mal Não sei não hein Sei lá Não tô entendendo direito isso Até eu estranho a sua voz Fica todo diferente Você fica todo diferente Mas tá gostando Olha amor Uma galinha Toma Não deu muito tempo Toma amor Você não tá com fome Pão Pão gostoso Com frango Eu amo isso Faltou catupir Me dá seus TNTs aí Você quer isso mesmo Tem certeza amor TNT E Isqueiro Ai 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 Vamos lá Vamos tentar aqui agora Taca tudo Taca tudo Troca tudo Troca tudo Oi palhacinho Beleza Vou fazer uma casinha pra você Não olha Caraca Sei lá Ele foi pro Beleleu Foi pro espaço E amei Agora eu vou estourar isso aqui Calma Oh Isso aqui é um banco Isso aqui é todo grana daí Vê se abaixa as suas taxas Ai Tá muito abusivo Ainda mais quando o amor tá alto Demorou ainda Que que é isso Isso aqui foi daquele dia dos anéis Lembra Eu lembro disso Muito bem Foi tenso Vou botar isso aqui Ok Toma Ok Ótimo Vai ficar cheio dos buracos Eu adoro fazer isso Essa aqui seria a nossa Ai Essa seria a nossa gigante barra Você lembra Eu lembro Só que não deu muito certo Né Aqui Esse chão aí Vê se é de lua É Em cima é Tá Então vou aí Ai Foi Foi Segui Ok Eu caí aqui Eu tô indo aí Beleza Eu tô Botando fogo no chão Ai Eba O que é que é isso Que loucura Vai queimar também Alguma Casa desse jeito Vou Calma aí Na verdade não Eu tô vendo Porque eu metendo Até acabou Sabe aquele moinho de vento Sim É todo de madeira Vamos botar fogo nele Amor É A gente não precisa ver ele mesmo Ai Ai Eu caí de novo Amor Usa aquele seu poder Telepático Pra me puxar aí Pera aí Beleza Cheguei Ótimo Vambora Vamos lá no moinho Vou botar fogo nessa bosta Agora Eu tenho a Sonic Tower Não precisamos mais desse moinho Nunca mais Eu vou demolir esse moinho Eu vou fazer a Stellar Tower Opa Amei 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 Ótimo Ótimo Taca foguito Taca foguito Taca foguito Me borna Não Ótimo Beleza Stellar Agora vamos deixar O fogo se alastrar Pega fogo Pega fogo Pega fogo Pega fogo Pronto Beleza Conseguimos Stellar Viramos do mal Não sei o que foi isso Mas eu Gosto de ser mal agora Aaaaa Estelar Estelar Nasceu o peitinho Eu sou normal de novo O que a gente fez Estelar Não A gente virou do mal Viramos mesmo O que foi isso Estelar Foi algum vilão que botou isso na gente A gente vai descobrir Quem foi Alguém botou esse poder psicótico Pra gente virar do mal Mas a gente não quis virar do mal Ai vou voltar lá pra nossa base E vamos ver quem fez isso Ai meu Deus Meu Deus Tchau 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 Tchau